Fala galera, Thiago na área aqui. A gente tá iniciando mais um treino e hoje é para as meninas. Esse é um treino funcional, musculação junto com exercício aeróbico. Vai tá fazendo supino, rosca direta, polichinelo, prancha. Vai tá fazendo agachamento com salto, corrida parada aqui. Ela tá terminando de aquecer ali. Dá um salve. Eu não vou não! E galera, é um treino bem intenso, né? Não tem descanso. Então vocês vão ver que ela vai fazer um exercício, vai pra outro. Daí terminando, ela já volta pro primeiro exercício. É sequencial. Quema bastante gordura, porque você não descansa. Seu metabolismo vai lá em cima, seu gasto energético vai lá em cima. Então ele é bom pra quem tá com o objetivo de emagrecer. Treino um pouquinho mais avançado, mas dá pra você fazer sem problemas nenhum aí. Eu vou deixar ela aquecer ali, daí eu já volto com a primeira série do exercício. Tranquilo? Valeu! Falhou? Parou. Boa! Vai lá, vim de polichinelo agora. Levantou? Vou deixar ela fazendo aí, galera. Caminando a quarta série e indo pro próximo duplo de exercício, né? Lembra que a gente vai conjugar dois. Daí eu volto com vocês. Beleza? Próximo exercício, galera, vai ser o tríceps testa. Fecha um pouquinho mais o cotovelo, Michele. Mantenha assim. Pode fazer. Isso. Boa. Boa, Michele. Até a falha. Vamos lá. Ela vai tá realizando o tríceps testa junto com o agachamento com o salto. Vocês já vão ver como é que é, tá? Anota aí numa folhinha. Leva pra academia. E depois volta aqui no canal e comenta aí embaixo o que é que você achou do treino. Bora, Michele. Forçar. Boa. Agachamento com o salto, vinte repetições. Um. Lá em cima. Dois. Boa. Boa. De novo. Queima, né? Queima. É, galera. Não é porque é em casa que o treino é fácil, não. Bora, guerreira. Foco no objetivo. Muito bem. Bora. Força. Volto com vocês no próximo exercício. Próximo exercício, galerinha. Rosca direta. Mais trinta segundinhos de corrida parada. É tudo no improviso. Olha como é que tá aqui. Pegando no halter. Bem direitinho, gostosinho. Não tem outro jeito, né? Tem a barra lá. Só que não tem presilha. Então não tem como. Boa, Michele. Ótimo. Trinta segundinhos de corrida parada. Vai contando. Um, dois, três. Vai assim. Boa. Joelho mais alto. Ótimo. Vai lá. Segunda série. Ótimo. Quem quer, consegue. Vamos lá. Boa. Trava bem o abdômen. Mantém postura. Galera, a Michele vai pegar a anilhazinha de dois quilos agora pra fazer elevação lateral. Treino. Era pra ser desenvolvimento, mas vai ser elevação lateral. Junto com prancha. Né? Ela vai fazer a prancha frontal aqui no colchonete. Bora, Michele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, galerinha. Ela já terminou a parte lá de dentro da musculação. Agora ela tá aqui fazendo o HIIT. Quem não viu como é que se faz o HIIT, tem um vídeo no canal aí já explicando, né? Pra quem não viu, então. Vai lá dar uma conferida. É bem intenso esse exercício. Como é que tá aí, Michele? Cansou já? Já. Não, né? Tirei. Tá ficando noite já? O sol tá se pondo lá atrás já. Mais menina, né? Boa! Ó, galerinha. Última aí, vamos ver que chega primeiro. Ela fez uma aposta. Eu não sei se foi uma boa pra ela não, pai. Vamos ver. Com folga, pessoal. Com folga. Foi tranquilo. Nossa, que tal abrir trem. Tranquilaço. Muito fácil. Esse foi o treino, galera. Como vocês viram, bem intenso. Bem dinâmico. Não demora muito tempo. Eu acho que não foi nem meia hora. Nem meia hora ela fez esse tanto de exercício aí. Foi quase que um trabalho geral. Não teve muito trabalho de costas. Não trabalhou, não fizemos nem exercício pra parte das costas. Mas deu pra fazer um treino assim mais geralzão. Pegou o abdômen, fizemos o lombar. Eu improvisei. Não tava previsto, mas a gente fez o Superman. Deixa o seu like no vídeo aí. Comenta uma sugestão aí embaixo. Comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês vão fazer esse treino em casa ou na academia. E se inscreve no canal, né? Compartilha pra mãe, pro amigo, pro irmão, pro pai, pra avó, pro avô, pra Oma, pra Oma, né? Ajuda o nosso canal a crescer aí e poder trazer mais vídeos pra vocês. Beleza? Valeu e até a próxima!